E aí caras, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam realmente bem e que o sábado de vocês seja incrível, caras, realmente do fundo do meu coração eu espero isso. Mas enfim, de qualquer forma, hoje eu quero trazer um tópico que ninguém mais anda falando, só eu provavelmente, que basicamente nesses últimos dias eu tenho me perguntado onde tá o GAL. Eu sei que muita gente vai apontar que eu devia esquecer GAL e toda essa treta do Haluca, mas caras, foi uma coisa muito louca que aconteceu na internet e eu simplesmente não consigo esquecer, sabe? Então eu tô aqui pra trazer esse tópico que ninguém tá falando sobre, eu acho, e vamos ver no que dá, né? De qualquer forma, eu acho que o GAL é um cara que dispensa apresentações, ele ficou bem famoso nesses últimos meses aí na internet. Ele é um caso engraçado, mano, ele começou sendo vilão, depois ele passou pra herói, depois foi pra vilão de novo, então eu diria que ele fez todo um arco completo na internet até chegar ao ponto onde ninguém mais gosta dele. O que aconteceu foi que ele caiu na graça do público e muito rápido também caiu na desgraça, mano, é algo muito louco ver como alguém pode ir de amado a odiado tão rápido com algumas atitudes. Enfim, durante toda essa treta com o Haluca, o GAL, ele teve muitos altos e baixos, mano, ele perdeu o número, ganhou o número, perdeu o número, ganhou o número, ele ficou nesse ciclo infinito, mano. Até que a gente chegou nesse ponto onde ele fez um vídeo com o Haluca, depois fez um vídeo pedindo desculpas pra Thaís e lá e tals. Obrigado, mano. E não conseguiu mais se recuperar disso, o pessoal não curtiu muito, sabe, ele fazer tudo isso, porque parece que foi uma sensação de traição, acho que basicamente foi o que todo mundo sentiu depois de geral apoiar ele de ir atrás do Yane, esses caras pra tentar fazer alguma coisa, ele só simplesmente, sabe, meio que se acovardar e ficar junto com os caras de amiguinho, então eu consigo entender a frustração do pessoal. Desde que ele gravou esse vídeo dia 13 de junho pedindo desculpas pra Thaís, ele não produziu mais absolutamente nada pra internet, cara, ele tá aí há duas, três semanas fora e ninguém ouve mais falar dele. Assim, é claro que ele tá ativo em algumas redes sociais, por exemplo, no Twitter, ele anda bastante ativo, ele posta uns tweets de bom dia e tals, o que o pessoal também não curte muito. Mais um post merda do GL. Puta que pariu, botaram o GL na minha timeline de novo, aaaah. E o pessoal tá mais ou menos nessa, mano, eles não querem nem ver a cara do Jean nem pintada de ouro, cara. Então, ele é um sujeito que atualmente eu diria que ele é bem, bem odiado. No TikTok também, que ele costumava produzir bastante, ele não tá fazendo mais muita coisa. Então, basicamente, o que aconteceu foi que ele sumiu do mapa, mano, evaporou, tomou chá de sumiço. Ninguém mais ouve falar no cara que até um tempo atrás era um dos malucos mais comentados de toda a internet. E assim, eu tenho algumas teorias do porquê isso aconteceu, porquê que ele resolveu sumir, não tentou nem dar umas desculpas, nem nada do tipo. A minha primeira teoria, que eu espero que seja a que tá acontecendo, é que ele finalmente decidiu se tratar, sabe, psicologicamente e tal. Deu um tempo de toda a internet e foi procurar um apoio emocional, de fato. Saiu um pouco de todo esse ciclo, que foi algo que eu falei que ele devia fazer há um tempo atrás. Então, se ele tá fazendo isso, muito bom, mano. Vai ser bem melhor pra ele. Realmente, dar um tempo de tudo, focar na academia que ele gosta, ir na psicóloga e todo esse tipo de coisa, acho que vai fazer maravilhas pra saúde mental dele, sinceramente. Ele também pode estar seguindo os passos que o Yane passou na última cal que ele fez com ele, né, vai saber. Tira isso do seu vocabulário. Tira isso de eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Tira isso, eu fazia muito isso. Esse é o pior tipo de auto-sabotagem que você pode fazer com a tua vida. Eu posso, eu vou, eu consigo. É isso que você tem que falar. Entendeu? Bravo! Bravo! A outra teoria que eu tenho é que talvez ele tenha desistido de tudo mesmo e não vai voltar nunca mais. Tipo, olhou pra tudo que aconteceu e falou, bah, a internet... A internet, infelizmente, não é pra mim, não tenho cabeça pra tudo isso. Então, pode ser que tenha acontecido isso, eu não sei. E eu espero que isso não tenha acontecido porque eu realmente gostaria de ver o que o Jean ia produzir depois de toda essa treta, sabe? Que conteúdo ele ia achar pra se manter relevante e todo esse tipo de coisa. Mas não seria, seria algo interessante de ver. Então, eu realmente espero que ele não tenha desistido de tudo, sabe? Eu acho que, assim, por mais que hoje em dia a situação dele seja bem, bem delicada, o pessoal não gosta muito dele, não quer ver muito a cara dele. Eu acho que, talvez, se ele voltar a produzir um conteúdo um pouco melhor, um pouco mais bem elaborado e tentar sair um pouco dessa treta, talvez ele ainda consiga angariar algum público, eu não sei. É bem complicado mesmo a situação dele porque quando a internet decide pintar uma pessoa como vilã, não tem muito que você possa fazer, cara, infelizmente. Não que as pessoas que estão fazendo isso não estejam razão porque o que ele fez até eu achei bem zoado, mas, enfim, talvez ele seja um homem que consegue sair disso, vai saber. Eu também não sei se seria bom pra cabeça dele a essa altura, se ele estiver se tratando dos problemas e todo esse tipo de coisa, se ele voltasse pra internet agora, porque, provavelmente, o primeiro vídeo que ele postar de retorno, alguma coisa assim, vai ser flodado com comentários do tipo Êêêê, você é um traidor, GL, você, ninguém gosta de você, blá blá blá. Então, eu não sei o que isso pode fazer com a cabeça do cara, porque, sejamos realistas, ele é um cara bem, bem sensível a esse tipo de coisa. Então, eu não sei, mano, talvez seja melhor esperar a poeira baixar se ele decidir retornar mesmo, de fato. Enfim, pra mim encerrar todo esse vídeo, eu realmente espero que o Jean, ele esteja tentando, sabe, sair um pouco da internet pra se tratar, pra melhorar da cabeça. Tentando achar algumas pessoas que realmente deem apoio pra ele, indo na psicóloga, academia, todo esse tipo de coisa, porque ele é um cara que, assim, a gente vê que ele é bem influenciável, que ele é bem manipulável, que ele não sabe lidar muito bem com todo esse mundo escroto da internet. Então, eu acho que é bem melhor pra ele se ele se cuidar melhor. Então, eu realmente, do fundo do meu coração, espero que ele esteja tentando melhorar a situação dele. De qualquer forma, eu só queria falar um pouco desse tópico, porque, pra mim, é muito interessante como um cara que era tão falado, sei lá, uma ou duas semanas atrás, simplesmente cai no esquecimento tão rápido, tá ligado? A internet é um lugar, é um lugar bem volátil, mano. Hoje você tá lá em cima, amanhã você tá por baixo e cabe a você lidar com isso, né? De qualquer forma, eu acho que é isso. Se você quiser comentar alguma coisa, se você quiser acrescentar, sinta-se à vontade pra fazer nos comentários abaixo. E eu acho que é mais ou menos isso, eu não tenho muito mais o que falar. Tenham um bom dia, se cuidem, vão pela sombra, até mais, vejo vocês no próximo vídeo. Eu fui, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho